Cássio, Rafael Ramos, Saúl, Gustavo, Gil, Lucas Piton, Canxijo, Rony, Michael, William, Roger Guedes e Yuri Alberto. Esse foi o time que venceu pela última vez o Coritiba na Neokimica Arena, no dia 20 de julho do ano passado, pela 18ª rodada do Brasileirão. E três curiosidades dessa partida. Número 1, William fazia chover no meio de campo no Corinthians, um maestro. Número 2, Yuri Alberto estreava com a camisa 7 do Coringão. Estreava de primeira vez mesmo, viu? Foi o primeiro jogo dele. Com a camisa 7 ele não fazia muito gol, mas depois ele mudou pra 9 e... Número 3, o gigante Cássio neste jogo atingia a marca de 602 partidas com a camisa do Coringão. Igualando o número do monstro Ronaldo Giovanelli. E quanto foi o jogo, fala logo Daniel e Yuri Alberto brigou, roubou a bola lá na frente e Roger Guedes abriu o placar. É, que golaço, hein? E a filha dele tava pra nascer e pensar que hoje em dia ela vive lá nos Catar e nunca mais vai se preocupar em pagar boletos na vida. Mas aí Luciano Castan, o irmão do nosso Castan, empatou a partida. Um a um. E olha que absurdo. Deram chega pra lá no Gil e por isso que ele não chegou na bola. Mas aí Adson fez o segundo gol do Corinthians depois de boa jogada ensaiada dentro da área. E saiu até mandando beijinhos pra namorada. E quase as 40 minutos do segundo tempo, Raul Gustavo fechou o caixão. Coritiba, freguês e vitória do Coringão por 3x1. Domingo é nóis de novo. E só dá um like aí no vídeo, vai.